Fala amigos orquidófos, vamos conversar um pouquinho sobre a questão da adubação na floração? Muitas pessoas tem dúvida a respeito disso, posso adubar as minhas orquídeas quando elas estão com flores? Muito bem, vamos responder essa pergunta para você, posso adubar as minhas orquídeas quando elas estão em flores? A resposta é sim e aconselhado que não. É claro que você pode adubar as suas orquídeas quando elas estão com flores, só não me parece ser o mais correto. Me parece óbvio que quando nós temos uma orquídea com flor, nós podemos correr o risco de numa adubação queimar as florações dela com os adubos. Os produtos químicos podem de repente influenciar sim na floração da sua orquídea. E a gente precisa entender então por que nós aconselhamos a que nesse momento da floração você abandone a sua tabela de adubação. Para que você compreenda bem o porquê que nós utilizamos as adubações, é justamente para que a planta durante o ano de cultivo, no caso das orquídeas, que florescem apenas uma vez ao ano, tirando raras exceções de algumas, de alguns híbridos e algumas espécies que podem florescer mais, de que a gente tenha esse resultado aqui. Ao longo de um ano, nós vamos fazendo todo o cultivo, que não envolve só as adubações, mas envolve as regas, esse cuidado de estar no orquidário, cuidando, controlando pragas, observando vasos que não estão indo bem, fazendo adequações de substratos, etc. Isso é o que nós fazemos durante todo o ano. Dentro dessas condições daquilo que nós fazemos, as adubações estão inclusas lá. E durante todo esse processo do ano, tudo que a gente está fazendo é para que a gente alcance esse objetivo. O objetivo é a floração. Porque na estação da nossa orquídea, daquela espécie que você tem, que ela na sua estação possa florescer, e que possa florescer bem. As adubações, elas, durante o ano sendo feita do modo correto, ela vai fazer com que a sua planta tenha força, que a sua planta desenvolva bem, que ela esteja bem enraizada. Então, é para isso que servem as adubações. É uma projeção de vida para as suas orquídeas. Elas estão ali alimentando a sua orquídea, fortificando ela, para que ela possa desenvolver, desenvolver raízes, novas frentes, para que no momento da sua floração, ela tenha condições de trazer maior número de flores. Ela é certamente uma planta mais forte, ela consegue carregar mais, é um maior número de flores. Assim também como sustentar essas flores durante mais tempo, colorações mais vigorosas. É isso que nós devemos esperar das adubações. É isso que os adubos fazem na nossa orquídea. Agora, imagine o seguinte, nós temos a floração já aqui. Nós estamos com as plantas em flores. Ou seja, tudo o que nós queríamos do adubo, das regas durante o ano, de todo o cuidado que a gente teve de atender as necessidades de luz, umidade, o resultado está aqui. Acabou de acontecer. É a floração. Então, a minha recomendação é que para esse momento da floração, você não suspenda só as suas adubações, mas como as regas, aquelas regas mais abundantes também, para que você permita justamente a sua planta florescer no ápice dela. Muitas vezes, a gente molhando uma planta que está despojando floração, a gente pode ter até mesmo uma planta fazendo aquele botão, sabe aquele botão que começa a crescer e cai? Às vezes, o excesso de água nesse momento da floração é ruim. Às vezes, a gente tirar, mudar essa planta de lugar, antes dela abrir as suas florações é ruim. Então, o momento é, está com flor agora, nesse momento aqui, eu coloco lá na minha sala, se eu quiser. Esse aqui é o momento de curtir, gente. A floração está aqui. Eu não tenho por que correr riscos, não é? Para perder essa floração. Por que eu perderia a floração, por exemplo, dessa dendronquilo pigman, que está no ápice da sua floração, correndo risco de adubá-la? Por que eu faria isso? Então, as adubações, elas serviriam para que a planta tivesse condições de fazer isso aqui. Ela já alcançou. Os adubos já deram essa condição, as regas também já deram essa condição. Agora é só curtir. Uma das coisas que é muito comum acontecer, por exemplo, é que nem todas as orquídeas com flores, que está aqui no meu orquidário, eu tiro e coloco em casa. E aí, por exemplo, como eu faço adubações semanais, certamente eu vou fazer adubação e vou pegar uma planta lá com flor que vai receber o adubo na cara dela. Mas isso se eu não me importar com aquela floração. Você falar, bom, não tem problema, vai ser de repente a flor, de repente queimar a flor dela e tal, ou manchar as flores, não tem problema, não me importo. Aí tudo bem. Mas que é um risco, certamente, é um risco iminente você fazer a aplicação de adubação no momento da floração da sua orquídea. E no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido você fazer isso, uma vez que a planta já apresentou aquilo que você esperava das adubações, que é a floração. Não somente os adubos, porque o que faz a sua orquídea florescer é o sol, é a iluminação, mas todo o conjunto que você preparou durante o ano aconteceu. Agora é hora só de curtir mesmo. Resumo da obra, eu aconselho que você cesse as adubações no momento da floração das suas orquídeas. Se você quer um conselho, faça isso. Hora de aproveitar. a floração da sua orquídea, deixa ela terminar a floração e depois você retoma. Não vai haver problema nenhum em você fazer isso. Curta, deixe as florações irem embora, aí você volta a sua planta no mesmo lugar, na mesma intensidade de luz que ela estava, para que daí você dê mais um ano de bom cultivo para no ano seguinte poder curtir a floração dela novamente. Ah, e deixa eu dar uma informação bônus para vocês desse vídeo. Algumas pessoas falam assim, Fábio, devo adubar as orquídeas no frio? Queridos amigos, duas coisas que vocês precisam saber em relação a essa questão de adubação no frio, se você aduba ou não. A primeira delas é que muita gente acredita que pelo fato de estar frio, as plantas, todas as orquídeas, estão dormentes, né? Todas elas não estão em atividade, elas estão dormindo nesse momento e não vai adiantar absolutamente nada eu fazer essa adubação. Quero dizer que você está errado. Aqui na minha mão, um pequeno exemplo do que você precisa saber. Nós temos plantas sempre em atividade. Eu estou em pleno julho, julhão de Deus, né? Então, é época fria, é época escassa de iluminação, de iluminação, de falta de chuva, né? Nós temos pouquíssima chuva. Só que essas plantas estão em atividade. Inclusive, eu estou em julho e estou mostrando para vocês vasos com flores, ou seja, plantas em plena atividade. Nós temos orquídeas que florescem durante o ano todo. Só vai depender de que tipo de gênero e espécie você cultiva. Às vezes, você só tem falenopsis na sua casa e talvez elas floresçam no início e no final do ano. Depende muito dos tipos de híbrido ou espécie que você cultiva. Se você é um cultivador, por exemplo, só de catleia triane, você só vai ter floração ali no meados de junho e julho, depois só em junho e julho do ano que vem. Então, as adubações, elas não devem ser cessadas em época nenhuma. Porque por mais que uma dessas orquídeas não esteja em atividade, mal nenhum vai fazer a elas. Elas simplesmente, por estarem dormentes, não vão fazer a absorção daquele adubo que você aplicou. Mas, de repente, a planta que está do lado vai precisar e vai fazer todo o aporte desse adubo. Vai usufruir dessa adubação que você está fazendo. Porque ela está em atividade. Então, só depende muito do tipo de cultivador que você é. Se você tem uma variedade grande de orquídeas, como, por exemplo, eu tenho aqui, eu não posso parar as minhas adubações nunca, nem em época quente, nem em época fria, porque eu tenho plantas o ano inteiro em atividade. Óbvio que algumas vão adormecer não só no período mais frio, como também no período mais quente. Termina as suas florações, algumas plantas, elas vão ali entrar naquele estágio, estado de adormência. Mas tem umas lá, as cateleias ludgesi, cateleia razoniana, que florescem lá para o final do ano. Nós vamos ter agora, a partir de agosto, setembro, as florações dessas orquídeas. Mas a gente não vê elas em atividade, por exemplo, em setembro, outubro, novembro. Elas estão em dormência. Já estamos na primavera. É mais um exemplo para que vocês tenham noção de que não importa a época do ano, se você tem uma variedade de orquídeas, é importantíssimo que você esteja adubando sempre. E essa informação extra que eu dei a vocês merece o like. Não merece não? Então deixem seu joinha. Espero muito ter contribuído com o seu cultivo. Muito obrigado por assistir até aqui. Que você tenha sempre muito sucesso com as suas orquídeas, é o meu desejo. Temos um encontro no próximo vídeo. Eu vejo você. Um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!